Você sabia que o território paranaense foi povoado por criaturas marítimas há milhões de anos, antes mesmo dos dinossauros? Alunos e professores da UFPR, através de muita pesquisa, descobriram novas espécies de estrelas e serpentes do mar, pré-históricas no interior do estado. Com o tempo, anos e anos de coleta, a gente tem uma coleção gigante com muitos fósseis. E tem muita coisa que não foi trabalhada ainda. Então esse foi o caso dos materiais que eu trabalhei, desses fósseis. Eram fósseis que já tinham sido coletados, que estavam guardados na coleção. Alguns deles, há mais de 30 anos, estavam lá parados. E ninguém nunca tinha se aprofundado para saber o que era aquilo. Então eu parei com aquele material, estudei, procurei saber o que mais. E foi aí que fiz toda essa descoberta das espécies novas. As espécies descobertas eram singulares. Foi preciso comparar diversos fósseis para analisar as diferenças e semelhanças de cada uma. A professora Cristina, que orientou o trabalho, explica. A presença de algumas características, principalmente no disco, da porção principal do corpo desses indivíduos. Algumas diferenças em relação também à presença ou ausência de placas que você tem nos braços desses animais, porque eles são estrelas do mar e serpentes do mar. Então eles apresentam esses braços, alguns mais longos, outros mais curtos. As descobertas são evidências de que o mundo como conhecemos hoje nem sempre foi assim. Então esse estudo é mais uma evidência de que a América do Sul estava bastante próxima do continente africano. Porque os fósseis que a gente tem aqui são bastante parecidos com os de lá. E toda essa região que a gente estava ainda estava coberta por um mar bem profundo. Então imaginar que esse local que a gente está vivendo, especialmente na região de Ponta Grossa e de Agoriaíva, de onde os fósseis vieram, estava coberto por um mar, era repleto de organismos marinhos, é uma coisa muito diferente das pessoas terem noção disso. O estudo foi tão importante que concedeu ao estudante Malton Fraga um prêmio da Associação Paleontológica do Reino Unido. É o primeiro certificado entregue a um brasileiro em quatro anos. Então é uma espécie de pagamento muito importante para mim, com toda a dedicação e grande parte do tempo que eu passei lendo, escrevendo essas espécies. Quantas vezes nas férias eu fiquei em casa o dia inteiro lendo, comparando com outros trabalhos. Meus pais falavam, Malton, chega um pouco, já tá bom. Chega, vai fazer outra coisa. Não, eu quero fazer, porque estou divertido, vai ser uma coisa nova. Então é muito bom ser homenageado, ser conhecido por uma organização grande, que é a Associação Paleontológica do Reino Unido. e me motiva muito a continuar no caminho da paleontologia, a seguir para a pós-graduação e me tornar um paleontólogo. Olha só. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.